Música Garota, eu gosto quando cê brota naquela brisa Vem, vem balançando a pô E não apaixona não, que eu tô brecadão Me fala moça, se tinha intenção Qual era a solução pra nós, qual era a solução pra nós Qual era a solução Solteira chapada curtindo o clima comigo na festa Na after party, nós dois combina e a ris completa Ouvindo o rec suavão, pra não acordar o vizinho Pode ser amor de rete, é carinho Eu vou pegar pra machucar, essa bandida vai tomar Se ser a mais gozada, quero ver cê aguentar Pede tapada, nada, balança pra lá e pra cá Na onda desenfreada, sua cabeça vai girando Brilha, brilha a estrelinha, bota a checa pra piscar Se sua bunda é um planeta, sou o sistema solar Joga rebola na pista, solta pipa pra voar Igual uma bailarina, baila com as pé na pô Garota, eu gosto quando cê brota naquela brisa Por favor, vem me balançando a pô E na paixona não, que eu tô brecadão Me fala bolsa, se tinha intenção, qual era a solução pra nós Qual era a solução pra nós Eu vou pegar pra machucar, essa bandida vai tomar Se ser a mais gozada, quero ver cê aguentar Pede tapada, nada, balança pra lá e pra cá Na onda desenfreada, sua cabeça vai girar E aí E aí E aí Amém.